Fala galera do canal beleza aqui quem fala Cris e hoje estamos de volta com o mobile experience sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos jogar nada mais nada menos que vamos ver Super Mario Run é já jogamos Sonic Run já jogamos Crash Wonder Run já jogamos Subway Surf e agora vamos jogar Mario né tem que ter Mario também Mario Run aqui jogo gratuito para iOS e Android estou jogando a versão de Android deixa o gostei no vídeo se inscreve no canal caso ainda seja inscrito e compartilhe esse vídeo para galera curtir também beleza então bora lá jogar um pouquinho jogo gratuito algumas fases são pagas mas eu acho que não sei se tem anúncio jogo né jogo da Nintendo né não sei se vai ter anúncio né então bora lá começar aqui ó temos já começamos com presente aqui eu quero sonar alguém não quero sonar ninguém eu quero presente aqui vamos ver flor cano bloco isso aqui ok peguei meus presentinhos mundos vamos ver os mundos aqui temos o mundo 1 aqui ó vamos jogar mundo 1 primeiros saltos lá 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 modo fácil não vamos começar vamos começar a jogar aqui vamos lá boa ah eu quero pegar ali ah peguei haha eu acho que o som do jogo tá muito alto ah mas agora não dá para eu ai meu Deus quase morri ai peguei peguei ali nossa perdi moeda é igual o Sonic você perde as moedas eu não consigo enxergar a parte de cima parecia que estava faltando um pedaço né sabe parece que estava com um zoom o jogo sei lá bom faltou duas ali mas tudo bem né o jogo é bem divertido galera bem divertido mesmo só baixar um pouquinho o som do jogo aqui aí acho que agora ficou melhor vamos para a segunda fase aqui bom galera voltei tive que fazer um breve uma breve pausa aqui mas vocês nem perceberam né a mágica da edição vamos jogar então aqui o mundo 2 a segunda fase que é na caverninha oi que música boa calma eu estou vendo nada eu estou vendo nada uh ah vacilo gogumelão é meu gogumelão é meu ah uh roque coque 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 o que que tinha ali gente ah um por cima ali então né fazer o game Não entendi nada, mas tudo bem Consegui no máximo do talo, será? Não sei Que vergonha Peguei uma moedinha só Beleza, próximo Bom, agora vamos jogar a terceira fase aqui Vamos ver qual que é dessa fase aqui Invasão das Paratropas, é isso mesmo que eu li ali? Ah não, é muita burrice minha isso Uh Ai, calma aí, meu filho Ah, tinha uma moedona ali Vários caminhos, aqui é a fase Outra chance pra eu pegar aqui, hein Ai, peguei Boa Uh, peguei mais uma aqui Ai, meu Deus Oh não Morri do quê? Vou entrar novamente Seu ruim Uh Uh Tem que pegar todas as moedas que eu peguei As rosas, será? Ai, tem Ai, não Calma aí Caraca, de novo Ai, peguei ele Caraca, mano Eu tô muito ruim Eu quero pegar As coisinhas aqui Eu não vou subir ali Porque Da outra vez eu subi E foi morte Uh Meu Deus do céu Quase morri Quase morri Peguei duas só ali Tudo bem, tudo bem É que eu acho que aqui no emulador Tá meio bugado Aqui tá A resolução Não sei se é resolução, né Mas parece que tá cortando parte A tela não sobe, né Quando eu vou pra cima lá Mas tudo bem Dá pra gente jogar aqui E conhecer o game E aqui temos o castelão O castelão Complete um desses desafios Pra desbloquear O chefe aqui Impressione 50 toads Nas corridas Como assim nas corridas? Vamos voltar aqui pra corrida Então Vamos fazer uma corrida? Corridas, vamos lá Aqui temos o corrida Escolha um adversário Vamos escolher um adversário Bem fraquinho aqui Pode ser o Felipe Aqui E aí? Começar Bora lá Acho que é pra ver quem chega mais longe Como se fosse a volta de sobrevivência Lá no Crash Under 1 Ah, é tipo o Paper Mario Ele ali Que legal Não sei o que aconteceu Ah Sei que tá indo bem Eu acho Fim da febre Chequepente Yeah Uh Febre aERias Bora, 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 bora Ah, tem a moedinha ali Vai acabar o tempo Acabou Vamos ver aqui Se deu bom ou se deu ruim, vamos ver Vamos ver o placar Contagem Ih Ô, louco Tá bem longe Ô, louco Tá bem longe 184 Caraca, mano Tá maluco Quem será que ganhou, né? Chris Gamer Aê Que massa 30 Mais 25 ali Ok Que massa Legal Dá umas umas dicas ali Voltar para o reino Voltando para o reino O que nós podemos fazer aqui no reino? Olha, comemoração Subimos de nível Estamos nível 3 Ok Aqui tem um evento acontecendo No evento em curso Temos presentinhos aqui Ah, não temos nada não Vamos ver se eu já agora Remix O que é esse Remix? Remix 10 Vamos ver o que é? Tomara que não trave, né? Remix 10 Esse é o Remix 10 Neste modo Cada partida é composta por 10 fases consecutivas bem curtinhas Se você jogar uma partida Você avançará 10 espaços no mapa Tente encontrar a princesa Daisy Ah, gasta tickets aqui Vamos ir uma vez Vamos ver Para jogar Remix Você precisa usar o bilhete de corrida Mas como essa é a sua primeira vez Experimente o modo bilhete sem utilizar Ok Então vamos no modo gratuito Primeira vez aqui Olha a música Fase 1 Olha, tem até Ah Entrou no cano Bora, bora, bora Fase 3 Vai cair aí, meu filho Aí, pegou Uhul Baladinha Au Ops Nossa, pulou a fase Mas como assim, gente? Vamos lá Vamos lá Fase 6 Essa foi um horror Gostei muito da música Ah, não peguei ali Ah, não peguei ali Eita O trovãozão aí Uhul Ih, tinha quase escondida lá em cima Ah, não deu nem para usar A estrelinha Do poder dela Fase 9 Nossa, essa foi rápida demais Nossa, peguei uma ali ainda Nem sei onde eu peguei ela Fase 10 Fase 10 Uhul 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 Referências Referências? Como assim? Ah, tá Ok, próximo Obrigado Jogue remix 10 Para receber Decorações Ou construções Se colecionar Várias delas Seu reino Logo ficará Majestoso Ó Ixi O que é isso aqui? Ah, tem que encher ali Colete Medalhas bônus Para ter uma chance De bater no bloco Bônus você pode encontrar Itens raros nele Ó, que legal Que massa Vamos voltar Vamos ver se a gente Conseguiu desbloquear O castelão, né? Só faltava ele aqui Ó, aqui nos mundos Cara, esse jogo é bem completinho, né? Ó, não desbloqueamos ainda É, a gente precisa de mais 20 20 Cogumelinhos Toads, né? Então a gente volta na corrida Vamos fazer mais uma corridinha? Vamos desafiar agora Quem tá com menos Menos Tem que ver aqui, né? O 22 aqui, ó O Ayrton Ayrton Senna Bora desafiar o Ayrton Senna aqui Será que ele vai ser tão rápido quanto eu? Não sei Veremos Talvez Possivelmente que sim Começou Ai, meu Deus Calma Febre de moeda Meu Deus Quanta moeda Vai, 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 vai Vai que tem tempo Eu não sei se eu tô melhor que ele Febre de moeda Febre de moedas Acabar o tempo Vai acabar Opa, peguei mais uma ali Ui, quase Eu ia pular em cima dele Enfim, acabou Vamos ver Vamos ver se eu ganhei dele Será que eu ganhei? Nem sei como é que tá o placar ali Vamos ver Vamos para a contagem Cris Gamer Chris Gamer vs Ayrton Ixi, ele errou ali Tô muito na frente do Ayrton Que que é isso? Tá mais pra Rubinho pé de chinelo do que Ayrton Aê Quem será que venceu? Aê Era muito previsível Ela ficou com um ali Aê Será que a gente conseguiu mais vinte? Conseguimos Maravilha Vermelho, beleza Azul A gente precisa pegar o azul ali A casa onde o Yoshi azul mora Se construí-lo O Yoshi azul se unirá A sua aventura Que legal Muito legal Voltar para o reino Agora sim a gente vai jogar O castelão Parece que chegou Um item especial na loja Vai conferir Ok Cadê? Parece que você é tão michuruca Como eu pensava Te espero no castelo do mundo Só se for agora Mas calma aí Bulsar Eu sei que a gente desbloqueou aí Mas o jogo tinha falado de loja Cadê a loja? Construir Amigos Menu Onde está a loja? Onde está a loja? Vai construir, será? Aqui, ó Loja Especiais Beleza, ó Vamos pegar um bloquinho desse? Quer colocar... Não, agora não Só isso que desbloqueamos? Ok Ah, aqui tem os itens de decoração Uma casinha Vamos pegar uma casinha Agora não E decoração disso aqui Vamos ver Ó, vamos pegar um desse Ah, a gente pode colocar as coisas aqui, ó Ah, que massa Que legal Vamos colocar uma cerca Vamos colocar uma cerca aqui, ó Vamos colocar os itens aqui, ó Vamos colocar uma florzinha Uma florzinha aqui Uma florzinha aqui Outra aqui E outra aqui Beleza, lindão Agora esse cano aqui A gente pode fazer o que? Colocar aqui do nada Um cano aleatório Um bloquinho Vamos colocar um bloco aqui É... Uma casa Vamos colocar a casa aqui, né Uma casa aqui Um cano tradicional A gente coloca aqui E um bloco de pedra aqui Acho que não dá mais pra fazer nada aqui, ó Um reino totalmente Aleatório aqui, né Bom, beleza Reino nosso bonitinho Agora nós... Não, não, não Na corrida não É bônus Não, aqui é bônus É aqui, ó Agora a gente vai lutar Contra o primeiro chefe aqui A gente vai em mundos Mundo 1 Pendurado no castelo do Bowser Bora lá começar, então Vamos ver Vamos lá pra saideira agora Ai, droga Perdi, já era Nossa Aí, peguei ali Não, meu filho Pera lá Não Caraca, eu fui por cima Não tava enxergando nada ali Ah, mas como é que eu Ah, jogo Mano, isso aqui é muito difícil Pera lá Pera lá Agora 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 Ai, não Oh, não Tentar novamente Cara Cara, esse castelinho É complicado Ah, mano Isso aqui é chato Essa caveira Aqui Não, vou por baixo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Mó difícil isso aqui, cara Agora Ixi, olha ele aí Meu Deus Olha que da hora O que eu tenho que fazer Não, não, não Ah, mas não Não Não, eu achei que ele fosse pular Ai Vamos lá Tem que tentar chegar lá Ai, grandão Por baixo Por baixo Por baixo Aí Boa, boa, boa Aqui vamos esperar Ah Tá de sacanagem o jogo No mesmo lugar Pera lá Vou morrer Vou morrer Droga Cheguei de novo Bolser Ele vai pular Ele vai pular Quer ver, ó Ah, cara Mas que pulo de michuru Que é esse Que ele dá Nossa Dava pra ter ido, hein Ai, deu Nossa Consegui Oxi Era um Como é que ele chama? Gompa Gompa Bom, conseguimos aqui Com muito custo, né Muito sacrifício Conquista desbloqueada Tá meio zoada essa imagem aí, ó Não falei pra ver direito O que tá acontecendo Mas é o de sempre, né O Bolser fugiu Com a princesa E ele tá atrás dela O clichêzão de sempre, né Bom Então é isso Fizemos aqui o primeiro mundo Olha, ganhamos 10 bilhetes de corrida Martela na mão Fase de novo mundo Foram adicionadas as corridas As fases dos mundos que foram concluídas Ficaram disponíveis nas corridas Se você completar Se você comprar os mundos Você poderá jogar em todas as fases Ok Depois E tem muito mundo São 6 mundos aqui, ó E desbloqueamos o mundo Do 2 Ah Ir pra tela de compra Então o jogo te obriga A jogar só o primeiro mundo Apenas 4 fases, né Do modo história Assim, né Aí o restante Você tem que Comprar se quiser Bom, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse jogo Ele é muito divertido, né É Mario É divertido demais, né Em qualquer Tanto os Marios da Nintendo Quanto os Marios modificados aí Que a galera faz É bem divertido Bem nostálgico E dá muito rage também, né É igual Crash Dá bastante rage aí E é isso Tá na Play Store Tá na Na... Pra iOS também Pra vocês baixarem E jogarem aí Tem os remakes Tem os mundos Tem as corridas Tem muita coisa Legal pra se fazer aqui no jogo Dá pra desafiar os amigos E é muito divertido Bem, galera Então muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo Até aqui Ficando por aqui Um bom jogar a todos Até a próxima E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho